Mais uma vez, estamos aqui para falar do fenômeno ou efeito do tunelamento quântico. Mas com certeza essa não será a última vez, pois esse é um dos fenômenos da física quântica dos mais surpreendentes e surreal já constatado pela física de partículas. E uma gama enorme de experimentos vem acontecendo em vários laboratórios do mundo todo, para tentar entender melhor por qual processo ele se dá. E como dominar esse efeito e usá-lo para muitos fins da vida cotidiana. Já se sabe que o tunelamento quântico não é um acontecimento exótico. Sim, exótico por quebrar as leis da física clássica, mais comum ou corriqueiro, acontecendo o tempo todo. E não só com partículas subatômicas como elétrons, mas com átomos e moléculas também. E não só em corpos inorgânicos, mas em organismos vivos também. Assim, o tunelamento quântico é uma das diferenças mais intrigantes entre o que acontece na dimensão humana, descrita pela física clássica, e a dimensão atômica, descrita pela física quântica. É o fenômeno realmente para nós acostumados com as leis da física clássica surreal. A melhor forma de imaginar e explicar o tunelamento quântico é imaginar uma bola sendo jogada em uma parede, e a bola retornará a você. No reino atômico, no entanto, porém, a partícula vai atravessar a parede sem destruí-la e sem fazer um buraco nela. A partícula vai tunelar pela barreira sólida que encontrar. Para alguns pesquisadores, o tunelamento quântico é resultado da dualidade onda-partícula, pela qual a função de onda de uma partícula se estende para dentro e além de uma barreira, sem colapsar. Mas especificamente, o tunelamento refere-se à habilidade de uma partícula de passar por uma barreira de energia potencial, apesar de ter energia insuficiente para cruzar a barreira se o sistema for descrito pela física clássica. Mas o que foi constatado nos últimos experimentos é que o tunelamento não ocorre com 100% das partículas que tentam fazê-lo. Mas normalmente, a probabilidade de que o tunelamento ocorra é inferior a 100%, e diminui exponencialmente à medida que a altura e a largura da barreira aumentam. No entanto, em 1929, o físico sueco Oscar Klein calculou que um eletro viajando próximo à velocidade da luz criará um túnel através de uma barreira com 100% de certeza, independentemente da altura e da largura da barreira. Agora, quase um século depois, Suen Reng e colegas da Universidade de Hong Kong finalmente conseguiram demonstrar experimentalmente esse tunelamento que foi proposto por Klein. O que, para a física atual, é de extrema importância na detecção e compreensão deste fenômeno exótico, mas corriqueiro. É um feito que estava sendo perseguido não só por uma equipe de pesquisadores, mas por várias. E finalmente, nós conseguimos. Testar essa teoria vinha se mostrando difícil, devido aos desafios de acelerar os elétrons até a velocidade necessária e criar uma barreira apropriada para o tunelamento. Contudo, recentemente físicos descobriram que o comportamento coletivo dos elétrons no grafeno cria quase partículas sem massa, que se movem próximo à velocidade da luz. Além disso, os elétrons viram líquido no grafeno. Jiang construiu um sistema experimental que usa fônons, ondas de som, para simular o comportamento das quase partículas relativísticas no grafeno e uma barreira feita com duas redes triangulares diferentes feitas de cilindros de acrílico. Assim como a rede atômica 2D do grafeno afeta o comportamento dos elétrons, essas barreiras compõem o que os físicos chamam de cristais fonônicos, que afetam o comportamento das ondas sonoras, criando excitações acústicas que funcionam como quase partículas, comportando-se como os elétrons relativísticos. Embora os dois cristais fonônicos tenham a mesma constante de rede, a separação entre os cilindros é de 28 milímetros em ambos. Cada um é feito de cilindros com raio diferentes, 12 milímetros e 7 milímetros. A barreira de tunelamento foi criada em sanduichando uma região de 7 milímetros entre duas regiões de 12 milímetros. Embora as quase partículas acústicas possam se mover facilmente nas regiões de 12 milímetros, elas encontram uma barreira potencial dentro da região de 7 milímetros. O esperado pelo comportamento convencional das partículas era que apenas alguma das quase partículas criadas pelas ondas sonoras injetadas de um lado do cristal fonônico conseguissem passar pela barreira. Em vez disso, a equipe documentou um tunelamento praticamente de 100%, comprovando pela primeira vez a teoria de Klein. Eles então criaram variações das barreiras, com diferentes espessuras e alturas, mas não adiantou. O tunelamento continuou próximo ao 100%. O feito não apenas representa um avanço na física fundamental, mas também apresenta uma nova plataforma para explorar sistemas emergentes em macroescala e serem usados em aplicações como componentes lógicos integrados em chips para manipulação do som. Processamento de sinais acústicos e coletiva de energia do som do ambiente. Jiang e seus colegas também acreditam que seus resultados e seus aparatos experimental possam ser usados para aumentar a transmissão de ondas sonoras através de interfaces. Isso poderia melhorar o sistema de sonar usado para explorar regiões subaquáticas e também permitir o desenvolvimento de novo sistema de ultrassom médico para ver através dos obstáculos e dentro do corpo humano. Nas comunicações acústicas atuais, a perda de transmissão de energia acústica na interface é inevitável. Se a transmitância na interface puder ser aumentada para quase 100%, a eficiência das comunicações acústicas pode ser bastante melhorada, abrindo assim aplicações de ponta, acrescentou o Jiang. Os resultados dessas experiências e estudos serão de fundamental importância para a compreensão do tunelamento quântico em sua plenitude. É claro que ainda existe um longo caminho para isso, mas um passo muito importante foi dado. Partículas materiais como elétrons, assim como átomos e moléculas, podem penetrar uma barreira como se ela não estivesse ali. Será que esse efeito se restringe somente ao micromundo? Ou existe a possibilidade desse efeito acontecer também em objetos macroscópicos? A melhor resposta no momento para esta pergunta é que não se pode afirmar com certeza o sim ou o não, até que todos os experimentos e estudos concernentes a este efeito sejam realizados. Como o tunelamento quântico é um efeito que desperta um grande interesse na comunidade científica, não demorará para termos novidades nessa área, porque, como dito no início do vídeo, muitos experimentos vêm acontecendo em vários laboratórios, em várias partes do mundo todo. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor. Música 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 Música